Vamos lá, Joel, você emprestou um voto de confiança que foi corajoso da tua parte, não estou aqui emitindo nenhum juízo de valor, você embarcou no famoso faz o L dos ditos pessoas associadas mais ao Centro Democrático Liberal, liberais de modo geral, como Armínio Fraga, Lila Landau, e você também foi nessa. Você vê que essas pessoas que eu mencionei agora, incluindo o João Amoedo, por exemplo, todos agora já vão adotando um discurso de arrependimento bem amargo, claro, sobre esse movimento que eles fizeram, naquela encruzilhada, tudo bem. Você diria que se arrependeu, faria de novo, e como é que você enxerga exatamente esse ponto que é uma constante na perseguição e nas pessoas trazendo uma visão negativa sobre o andar do governo Lula, que para ele tem democracias e democracias, ditaduras e ditaduras, essa falta de clareza moral e, ao mesmo tempo, a postura dele tentando meter o bedelho na guerra da Ucrânia, está, inclusive, viajando agora para Roma para estar com o Papa, para tentar posar de grande Mandela, que tem muita gente cobrando, que ele talvez seja esse Mandela pacifista, tarde demais, é um bom movimento, como é que você está vendo? Eu acho que ele ganharia mais focando no fronte ambiental das relações internacionais do que tentando mediar a paz. Vai, se o Lula entregar a paz na Ucrânia, quem sou eu para criticar, mas eu duvido, duvido que ele vá conseguir fazer isso. Vamos lá. Eu, sim, defendi no segundo turno o voto no Lula. Voto útil ali. Sempre com a clareza de que nenhum dos dois era a minha opção ali. Agora, contra o Bolsonaro, que era uma ameaça, e depois se viu, inclusive no dia da eleição, uma ameaça real à democracia brasileira. Mas, assim, nem de longe me arrependo. Faria de novo tranquilamente. E digo mais, o governo Lula não está de todo desastre, não. Tem coisas ruins, especialmente essas falas aí, de fato, indefensáveis, péssimas. O noticiário econômico está ao viçareiro aí, pelo visto. Exato. No fronte econômico aconteceu uma coisa que, na verdade, eu previ que aconteceria. E o Lula traz riscos para o Brasil? Eu acredito que trazia, sim, alguns riscos. Especialmente no fronte econômico. Isso era um vídeo que eu fiz na época da eleição? Tem. É óbvio. Tinha muita gente ali botando a mão no fogo que, não, o Lula vai ser o razoável, o pragmático. Eu não. Eu escrevi artigo dizendo, o Lula fará o que diz. Porque ele não estava repetindo aquelas ideias todas tanto, muito mais à esquerda economicamente, se não fosse algo, no mínimo, uma intenção real dele. Não acreditava nisso. De fato, não foi. De fato, ele tinha essa ideia, mas a gente tem um grande contrapeso aos erros ou aos arrobos mais radicais do Lula na área econômica. Esse contrapeso ao Congresso. O Congresso que foi eleito, isso no primeiro turno, era um Congresso majoritariamente de direita. Então, quem achava que o Lula ganhando vai impor toda a agenda petista? Nada disso. O Lula, no que ele tentar fazer isso, tem o Congresso ali. O Congresso vai barrar, ou no mínimo, amenizar os piores excessos. E na minha singela e humilde avaliação, é exatamente isso que a gente tem visto. Então, tem esse lado. Acho que os piores excessos e riscos do Lula são amenizados pelo Congresso. A gente tem lados bons do governo Lula e eu, na verdade, estou positivamente surpreso com o Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Eu acho que ele está com uma agenda muito positiva para o Brasil. Uma agenda que faz sentido e não é à toa que a gente está vendo um homem do otimismo. É tudo graças ao Lula. Óbvio que não. Tem um monte de coisa que nem depende dele, mas um pouco depende também. Ele, no mínimo, o governo, especialmente o Ministério da Fazenda, tem sabido navegar essa situação e tem sabido elencar prioridades. Tem outras áreas também que acho que a gente está muito melhor do que no governo anterior. É toda. No governo Bolsonaro, fora algumas coisas que se salvaram na economia, que são legados positivos, o resto era basicamente terra arrasada. Presença internacional. Mesmo o Lula falando essas besteiras, já está melhor assim, em vezes 10, o reconhecimento, o respeito, o olhar do resto do mundo. Enfim, isso já melhorou. Meio ambiente, estamos recompondo. Já houve, em abril, pelo menos, o último dado que eu olhei, já tinha melhora com relação à preservação da Amazônia. Educação, imagino que a gente vai ver melhoras também. Saúde, mas não tenho dúvida. Retomada de projeto a sério para vacinar essa população. Enfim, uma série de coisas que eu considero muito importantes e que eram terra arrasada e que acho que o Lula vai fazer muito melhor, mesmo com problemas, e vai fazer muito melhor que o Bolsonaro. Agora, para mim, o fator crucial era a questão da democracia. A gente viu tentativas reiteradas de manipular as eleições, de comprar votos, de não reconhecer resultado, de pedir golpe e tudo. Isso era o maior risco para o Brasil. Isso foi vencido. Podemos voltar nesse ponto ainda mais na próxima pergunta. Podemos seguir, então? Vamos embora. Acho que esse é o gancho perfeito, então, porque não há de negar, minha gente, aqui. Mande superchat. Sem pensar duas vezes. Melhores perguntas a gente já vai estar selecionando em breve aqui. E compartilhe aí, turbina aí nas suas respectivas redes. Traz todo mundo aí para a gente estar acompanhando essa conversa em alto nível.